Ora viva a todos os que nos acompanham nesta noite muito agradável. Estamos aqui a debater as possibilidades nesta partida e tal como já disse, está uma noite agradável, muito agradável, com poucas nuvens no céu. O ambiente é como se a lhe esperar alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força. Claramente um dos estádios mais reconhecíveis nesta parte do mundo e cheio de couro. Aplausos É o ponto a pé de saída. E tenta jogar com o período. Rever Procura alguém mais adiante. Williams De novo a bola para o miolo. E a bola vai para diante. Sai alívio. Fez magia com a bola. Joga para o flanco. Grande técnica. Procura alguém na área. É um início de jogo perfeitamente anémico. Esticou bem a perna e ganhou a bola. Elton Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Passe longo lá para a frente. E termina ali a tentativa de ataque. Passe muito inteligente. Meteu muita força no passe. Rever Bom Pedro, isto a continuar assim. Bem, podem mandar os guarda-redes para o balneário mais cedo. Ninguém remata. Parece um treino. Passe longo para o ataque. Joga para o ataque na ala. Vai tentar o tiro. Tentou chutar a bola sem dominar, mas não lhe saiu bem. Este lance é sobretudo o meu vício para a defesa. Não podem dar espaços a um jogador que é capaz de arrematar com tanta facilidade. Tenta meter lá na frente. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Tentou chutar a bola. Foi muito feliz. 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 A oportunidade. Williams corta para longe. Williams joga para diante contra-ataque ganha força recuperação de bola muito rápida e sai um passo longo lá para a frente vão tentar construir mais atrás estamos quase no fim dos primeiros 45 minutos e o marcador não mexe vira para a direita tem espaço para cruzar ele vai tentar fazer tudo olha o remate foi por uma unha negra é uma bola que passa muito perto da baliza colocou muito bem o remate podia ter feito o gol e aí e aí E tenta jogar com o período. Elton. Só o apito que marca o final do primeiro tempo. E temos aqui um resultado em branco ao intervalo. As apicas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo. Está difícil de inaugurar o marcador hoje. A ver como corre a segunda parte. Jogam-se os primeiros momentos desta segunda parte. Nulo no marcador e tudo em aberto para o segundo tempo. Revere mete mais para a frente. Elton vai tentar receber esta bola. Williams. Williams. Foge todo o gás pela direita. O jogo está interrompido e parece que vamos ter mexidas. Vamos ter aqui uma aposta mais na velocidade e no jogo mais individual. Futebol bonito, rendilhado, bola no pé. Procura alguém na área com o cruzamento. Bom momento de posse de bola, mas tudo muito lento e sem progressão. Eduardo Vargas. E Eduardo Vargas. Passo errado. Reverb. Tentam armar o jogo a partir de trás. Lançamento de linha lateral. A jogada volta à destaca zero. E a bola vai para diante. Boa intercessão. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Vão tentar construir mais atrás. Procura alguém mais adiante. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa intercessão. Tenta colocar nas costas. Vai tentar receber a bola no espaço. Excelente entrada de Carrinho. Passa muito perigoso. Momento de linha lateral. Passa longo lá para a frente. Está a ser um jogo muito disputado no campo. Faltam oportunidades. O jogo já vai na segunda parte. As equipas rematam pouco. Por isso, claro, não há golos. Vira o jogo mais à esquerda. Joga rasteiro para as costas dos defesas. A equipa vai trocando a bola, mas não parece ter grande ambição para criar perigo. E o defesa vai tratar do assunto. Vai dar golo. Não consegue aguentar a carga do adversário. Jogada do adversário. Vai disparar uma bomba. Bate a bola para a bola. Bate a bola para diante. Vê se bem que está a dominar o meu campo. É uma equipa taticamente muito mais avançada do que a outra. Tentam armar o jogo. Tentam armar o jogo a partir de trás. Rever. Rever procura distribuir mais na frente. A equipa não desiste, mas o tornómetro não para. E a bola vai para diante. Elton pode ficar em boa posição com este passe. Rever. E tenta jogar comprido. E consegue fazer o corte para longe. Bola no espaço. É perigoso. Tenta isolar o colega. Vai meter cruzado. Joga a bola. Vai tentar dali. E parece que é agora que se vão proceder às alterações. Aquela primeira alteração não conseguiu mexer com a equipa. Por isso o treinador procura agora outra expulsão. Pode finalizar. A bola chega. Vai sair o tiro. Gol. Entrou. E quem espera sempre alcança. O segredo deste lance foi a excelente recepção orientada para o remate. Ele já tinha pensado o lance antes de a bola e chegar aos pés. Ele já tinha pensado. 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 E passam para a frente nos últimos minutos. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Está lá no momento certo. Williams. Nesta fase do jogo as transições têm que ser mais rápidas. Não podem ter a bola tanto tempo cá atrás. Está indo a descargar. Está tudo acabado. O ar trepita para o final do jogo. O ar trepita para o final do jogo é que não estiveram bem e desperdiçaram a sopa.